Aqui porque tivemos um outro convite também com o Jardim Amalha, então foi um pouco pra lá e um pouco aqui Mas nós estamos aqui pra louvar o nome do Senhor, amém? Glória a Deus! A palavra do Senhor diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa A palavra do Senhor conta uma parábola das dez virgens, cinco loucas e cinco prudentes Naquela situação que elas estavam enfrentando, as prudentes guardaram o seu azeite Já as loucas, deixaram pra depois, sabe aquelas pessoas que Ah, outra hora eu faço a obra de Deus, outra hora eu vou evangelizar Quando eu casar, aí eu vou pro meu esposo fazer E deixaram pra depois, de repente, ouviram que aí vem o noivo, sai ao outro E as prudentes foram correndo, já as loucas não estavam preparadas E eu quero te dizer hoje, o que você tem guardado? E se Jesus voltasse hoje, o que você teria guardado pra Ele? Quais estão as suas obras nessa terra? Porque hoje em dia, muitas pessoas estão trocando ou vendendo o seu azeite por muito barato Ah, porque o irmão não olhou pra mim, porque o irmão não me deu a oportunidade, eu vou sair da igreja Mas não Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa E filhos, se você tem orado mais, ore um pouco mais Se você tem jejuado, jejua um pouco mais É o recado que o Espírito Santo de Deus tem pra essa igreja nessa noite Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Pai, pense Pra onde estás indo Os sinais Já podes perceber A palavra de Deus está se cumprindo A terra está vivendo O que Deus falou Quem quer vir Ia acontecer E o trabalho Nação, outra nação A terra está aumentando Onde confusão A terra está aumentando Onde está se cumprindo 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 Amém. Ó igreja, será que pode dizer O pecado não é pecado, o mundo quer Te corromper Abre os olhos e os teus ouvidos Ouça a voz do Espírito de Deus A te dizer Morra um pouco mais Jesus um pouco mais Se gostar um pouco mais Santificação Morra um pouco mais Jesus um pouco mais Se gostar um pouco mais Santificação Morra um pouco mais A hora está chegando Não pode ter o poder Porque o santo A sua quantidade Ó igreja, se for descanso O pecado, o pecado O pecado, o mundo quer Ó igreja, tu és o alto Do inferno que gira Por onde Deus te brilho E os teus olhos ver Será que tens ouvido O choro da terra E o choro da terra O pecado, o pecado, o pecado Amém. Amém.